Fala galera! Beleza? Canal My Pés Na Área e hoje trazendo mais um vídeo de Pés 2019 rapaziada logo cedo aí pra vocês, então você que já é inscrito, chega deixando aquele like, você que não é, se inscreva no nosso canal ativa o sininho para receber as notificações e também acompanhe o canal My Pés aí nas redes sociais Fechou? Vamos que vamos aqui trazer mais uma atualização semanal, vamos ver aí se de fato hoje vamos ter destaques semanais atualização, beleza? Então vamos que vamos, já vamos aqui em cima no primeiro, Nacional Stars né? Vamos ver aí, nesta semana no My Club teremos um empresário especial e especialista em jogadores de países com potencial que geram grandes talentos do futebol, jogadores dos seguintes países estão disponíveis, Bélgica, Colômbia, Croácia, Inglaterra e Espanha galera, e aí você vai poder contratar esses jogadores aí lá no empresário especial dessa semana. Novos jogadores em destaque, até que fim né, voltou, jogadores aí especial, você vai poder jogar contra no modo online, né? Jogadores em destaque, será que vem algum clube galera? Vamos lá, jogadores em destaque aqui da Ligue 1 galera, Ligue 1 aí, Liga Francesa pra quem não sabe né? Vão ter alguns jogadores em destaque aí, da Ligue 1 e aqui o Festival César Campanha Week 5, né? Onde você vai estar todo dia fazendo login aí galera, ó, e ganhando 25 mil GP do dia 11 até o dia 17, 17, então de amanhã ou de hoje à noite né, até o dia 17 aí, vai estar podendo pegar esse bônus de 25 mil que dá pra você rodar, dá pra você abrir um pack por dia galera, beleza? Vamos que vamos aqui, vamos ver os jogadores em destaque, tá aqui, está aqui semanal, está aqui não né? Atualização, Messi, Soares, Griezmann, Boblac, Fernandinho, Kompany, Sané, essa galera toda aí galera, ó, Sérgio Anserro, é... uma galera boa hein velho, que veio lá, muito bom, e aqui os jogadores que vieram mal galera, é... Cortuá, Vidal, Teresteg, entre outros, né? Jogadores em destaque aqui, a gente vai passar rapidinho lá no... quando a gente for abrir os packs a gente mostra, tá? Destaque aí pra Agüero né, como vocês viram, que tá aí disponível, é o melhor que tem no destaque da semana. Ganhamos 12 mil, aqui, fomos rebaixar pra quarta divisão, a gente mal jogou essa semana aí, né? Então vamos que vamos, vamos ao que interessa, já vamos aqui em novidades, né galera? Mostrar pra vocês aqui o modo online, o modo online aqui que vai ter... Os jogos aí, vamos ver aqui quantos jogos é, se é 1, ou se é 2, ou se é 3, cadê? Então galera, olha aí como eu esperava, 3 jogos, 4 pontos, você tem 3 jogos pra fazer 4 pontos aí, e automaticamente você ganhar um empresário, beleza? E eu gosto muito desse modo aí, de 4 pontos, você faz 3 partidas. Aqui contra o computador galera, modo coop né, que tava lá no modo online, essa semana falteira daqui contra o computador, e aqui na liga One. Liga One aí, que é a liga francesa né, Você joga, vai fazer quantos jogos? Um jogo galera, um jogo no modo profissional ó, pra mim apareceu o olympique de Lyonais aqui, pra fazer a partida, né? Então é isso, essas são as novidades aqui das duas competições, tá? Vamos aqui ao empresário, que é o que interessa. Técnicos não, vamos empresário primeiro, depois a gente vem em técnico aí, pra vocês verem. Vamos dar uma olhada aqui. Nacional. Vamos ver quantos, 450 jogadores galera. 26 bola preta, 125 bola ouro, e 299 bola prata. Bola prata veio com força viu. Môsit, De Gea, Arrasar, De Bruyne, Davi Silva, Piquet, Ramoso Rodrigues, Kouk, Fábrigas, Daia Golan, Andevaio, 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 não, é não, eu não confundi. Áreas, entre outros aí galera, bola ouro, bacana viu. E aqui o destaque da semana, né? Destaque da semana galera. Que vem aqui no perfil, vamos lá, destaque da semana. 63% bola preta, 36% 1,4% bola ouro, né? Então vamos lá, destaque aí pra Agüero. Agüero, 92, certo? Aí aqui nós temos Firmino, Fernandinho, Partey, Davi Lopes, William José, ó. William José veio aí galera, ó. Contato físico 92, muito bom ele, hein galera? William José, Seferovic, né? Da Suíça aí, muito bom também esse cara, hein velho? Queria pegar ele, Stones, pra mim não interessava muito porque já tem muito zagueiro. Alex Grinaldo, Thomas Pina e Alex Garcia. Esses são jogadores aí disponíveis do destaque semanal galera. Agora vamos aqui... Ver aqui os destaques da Ligue 1, né? Vamos lá, no perfil. 65%, 35% bola ouro galera. Vamos lá. Baie, ó, 91. Tá aí, Paie, Depay, Mbappé, 89. Galera, muito bom, ó. Goleiro, Mendy. Tem muitos jogadores bola preta, hein galera? Tomara que a gente tenha sorte aí e pegue pelo menos três bolas pretas, né? Tem alguns bola ouro aqui, ó. Como vocês estão vendo. Mas a maioria é bola preta. Apesar de não ser bola preta muito bugado, mas são bola preta, né galera? Então vamos que vamos. Vamos abrir aí os packs. Começando aqui no... Da Ligue 1. Então vamos torcer pra gente pegar a bola preta, galera. 65% de chance. Então a chance é grande. E já veio ele, galera. Mbappé! Caramba, véi. Que sorte, véi. Que sorte. Mbappé, rapaziada. Mbappé. Eu já tenho ele sem ser bugado. 86%. Eu vou upar ele, galera. 89, ó. Vou bloquear ele aqui logo, né? Vamos lá. Vamos bloquear ele aqui. Vamos lá. Ganhei o preparador de time aí. Treinamento. E vamos pro segundo. Vamos pro segundo giro, galera. Vamos pro segundo giro. Vem bola preta. Vem bola preta. Vem bola preta. Vem bola preta. Bola preta, galera. Bola preta. Ih, eu pensei que ia lhe Mbappé de novo, galera. Mas como foi esquerdinha ali, eu já vi logo que não era ele. Pepe. 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 Olha aí o Pepe do Lili. 23 anos. É. Mais ou menos. Mais ou menos. Vai virar Danone. Vou bloquear ele aqui, mas vai virar Danone depois. Gerenciamento de treinador. Boa. Vamos lá, galera. Vamos pro outro. Vamos fazer os três aqui, três lá. E depois a gente vai fazer ainda mais um. É. Um Pekin Open lá no empresário especial, tá? Bola preta de novo, galera. E aí? Quem vem? Quem vem? E quando se abaixa assim é zagueiro, galera. Quando se abaixa é zagueiro. Tomás. Tomás. Zagueiro. 86. Tá aí, ó. Um zagueirinho. Vamos bloquear. Tá no correio risco de perder, né, galera? Então, vamos que vamos. Vamos lá. Vamos abrir aqui agora, né? No empresário especial. No destaque semanal. Vamos lá. Vamos ver quem vem. Vamos ver de onde vem. Vem da Inglaterra. Esse vem da Inglaterra. É Agüero. É Agüero. É Agüero, galera. Do Monster City. É ele. É ele, galera. É não, bicho. É Fernandinho. Eu já tenho Fernandinho, velho. Pra que eu vou querer Fernandinho de novo? Vou upar ele, né? Vou upar. Já temos Fernandinho, rapaziada. Agora, pegamos ele novamente. Vamos pegar o que a gente... O que não é upado. Desculpa aí. Eu tomei até meio gripado, galera. Parece até desculpa a vocês. É... Eu vou dar um upado nele aí, tá? Vamos lá. Vamos de novo, ó. Vê se a gente consegue pegar o Agüero, velho. Agüero, Fernandinho. Um destes dois aqui já me ajudava muito. Tá? Um destes dois aí, galera, me ajudava muito mesmo. O Willian José também é muito bom, hein? E esse atacante do Benfica ali também. Será... 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 Chove, um negócio assim. Seria muito bacana pegar ele também. Um destes três aí. Vem, vem, vem. Vem de Portugal. Vem de Portugal, galera. Opa, será que aquele atacante... É ele mesmo, galera. Ó, do Benfica, ó. É ele, galera. Muito bom, hein? Gostei. Gostei mesmo. Seferov. Seferov. Olha aí. Um metro e oitenta e cinco. Ele é da Sévia, né? Olha o cara. Oitenta e seis a força do chute. Oitenta e cinco finalização. Noventa e dois contato físico. Velocidade e a explosão é boa dele. Não é ruim, tá? Ele é suíço. Não é sévia, não. É suíço. Muito bom, galera. Vamos bloquear ele aqui. Eu vou usar ele, hein? Vou usar ele aí com certeza. Beleza. Pelo menos mal, né, galera? Menos mal que não vem bola ouro, né? Até agora a gente teve sorte. E não vinha bola ouro. Tomara que a gente tenha mais sorte ainda. E não vinha bola ouro. Então vem bola preta. Vem bola preta. Bola preta. Bola preta. Vem da Espanha. Quem será? Quem será? Quem será? Não acredito, velho. Só porque eu falei. Era pra eu ter ficado calado. É melhor, né? Vem pra isso. Vem bola ouro, velho. Bola ouro. Pina. Que danado. Eu quero pina. Pra que eu quero pina? Ó isso. O cara não presta pra nada. Eu bloqueei aqui, mas eu vou dispensar ele, velho. Dispensar. E agora, galera, a gente vai fazer aqui o último, o Packing Open oficial, né? Dos 25 mil GPs aí que a gente tinha. 28 mil e pouco a gente tinha. Vamos fazer aí o Packing Open. E tomara que venha bola preta, galera. Vamos lá. Vamos torcer. Já tô vendo que é da Inglaterra. Tomara que venha. Vem, vem. E pra variar, um bola prata horrível. Um não. Três bolas prata horrível. Né? Horrível. E ainda bônus de adaptação. Não sei pra que esse bônus de adaptação, porque você já tá com o treinador lá em cima já. Pra que você vai querer a adaptação? Não entendo. Vamos aqui, galera. Trazer pra vocês aí os treinadores, né? Pra vocês que estão acompanhando até agora. Tá aqui, ó. Fernando Santos. Com aí gerenciamento muito alto aí. 800 e pouco. 500 e pouco. 400 e pouco também. Tem treinadores de todo... De todos os sistemas táticos aí. Pra que vocês possam estar escolhendo o melhor pra vocês, tá? E aqui os jogadores em destaque... Os jogadores por empréstimo, né? Não tem nenhuma bola preta. Raramente você vai ver bola preta aqui por empréstimo. Diferente do 2018, que tinha várias bolas pretas. Beleza? Então é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Deixa nos comentários quem vocês tiraram, tá? E é isso. Beleza? Um grande abraço a todos. Vou ficando por aqui. Fui!